Música E agora vamos trazer Ferraz e Ferrazinho Eles tem um marzão aí de um rio que é um... é um marzão, né? Qual é o rio? Paranapanema Paranapanema, pela linha de fundo, que riozão, vamos lá Olha aí, até eu vou sentar ali para ouvir vocês, tá? Com licença Ferraz e Ferrazinho Ótimo Música O rio Paranapanema De cheio está transbordando Não é chuva, não é nada É meu bem que está chorando Não é chuva, não é nada É meu bem que está chorando Eu preciso atravessar Para encontrar meu bem Porém a balsa malvada Me buscará que não vem Daqui eu posso avistar Sua mão me acenando Eu choro ao saber que ela Vila está me chamando O rio Paranapanema De cheio está transbordando De cheio está transbordando Não é chuva, não é nada É meu bem que está chorando Não é chuva, não é nada É meu bem que está chorando Se eu soubesse nadar Travessava o rio a nado Não ficava aqui sofrendo Eu ia pro outro lado As águas do rio aumentam A nascente é que faz Pois o pranto do meu bem Cada vez aumenta mais Cada vez aumenta mais O rio Paranapanema De cheio está transbordando De cheio está transbordando Não é nada É meu bem que está chorando Oi minha gente De canto